A CIDADE NO BRASIL Aqui vem o NUTRANGER Eu vou jogar mais para adrenalina Não para que eu quero ganhar É certo Seja estranho, tem que mudar para se identificar Eu vou jogar mais para adrenalina Mais para divertir Ia ser mais engraçado A sensação ia ser boa Estou malhando geral Estou escutando macho, min todos os dias Jogando Fortnite todas as tardes Estou saradão Pavão, ó Ih, rapaz Ih, lá vem o que tá subindo no pavão O cara da pavão, véi É o meu Deve ser pavão divina Eu diria banir da pavão Não o Wiki, viu? É o mesmo cara, pavão divina O cara que você perdeu O sangue de Jesus tem poder Tem poder Tem poder Cara, quer dizer que eu cheguei na melhor hora então Pavão divina aí Pavão divina Pavão divina, o retorno O inimigo agora é o mesmo Cara, ele botou um C80 É um pavão 80 Não, mas esse cara aí não tá com aquela Com a Chun-Li não Ah, não tá sim Tá lá Com a Chun-Li sim Tá lá Já ganhou de Severo com a Saku? A gente deveria ter vindo com você Vai massacrar Já dá uma cara de cara já Que você não vai conseguir fazer mais nada depois Que você não vai conseguir fazer mais nada depois Mesmo do cara É a mesma conta aí que você agradava? Praticamente Não, é igualzinha a conta aí É mesmo, eu nem lembrava mais como era Mas eu vou dar uma cara agora Eu acho que não Eu acho que não Então outra vez a Luluna gritou na Chumingui pra fazer toda a Já gritou É, já aqui, já deu ruim já Sugou até a alma pra lá Sugou os quatro Tem como, o cara Tem como perder não Volta duas lives atrás dele pra mim Olha lá, olha lá, olha que a bichinha fez Olha que a bichinha fez Olha que a bichinha fez Tô achando que essa live aí É gravada, viu? Porque vai perder do meu jeito Olha ele já matando o Kiki ali Cavaleiros, lógico que aparecerão no jogo Depende dele É bem possível Que tem uma grande possibilidade de chance remota De aparecer sim, bebê O problema da Luluna e do Pavan É que mesmo se controlando com o Minas Não dá certo Cara, é o Seiya, velho O Seiya é o maior problema aqui Vou dar uma torne não E outra vez eu... Será que ele vai atirar quatro de novo? Vai clitar a Luluna Ele vai atirar seis Eu tô deixando isso aqui Agora... Me pega azul! Aí ó galera, cumpre meta, tá? Vou botar outra dimensão E ele tá ganhando essa velho Que ontem ele tava... Tá, ó Ó pra lá Tava mestre Cara, matamos o Kiki, velho Ontem? Tava mestre Hoje já tá... Já tá lendário. Caralho! Nossa! Que pimenta! Que pimenta! Eita porra! Falha, 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 falha! Falhou! Tá caralho! Minas com dois debuff de status. O resto aí? Agora você consegue matar não, sim. Mato Ceia! Eu acho, né? Matei nada? Opo! Tinha que levar o post aí. Vai ter que acertar uma confusão, amigo. Tem que ligar o... Não, não, não. A gente não deixa ele ter energia? Olha isso! Caralho, vamos ver. Hippie confusão! Hippie confusão! Hippie confusão! Caralho! Caralho! O cara foi pra ganhar! O cara foi pra ganhar mesmo. Caralho! Mas o cara foi pra ganhar mesmo. O cara fez pra ganhar mesmo. A... A Lula deu três turnos pra Pavão! Esse cara é tão capaz de ganhar uma sorte. Caralho! Mas a Pavão não ganha um turno extra por causa das secundárias que eu... É? Ah, ele tá upado. Ele tá upado. Rapaz, ele tá 1,445. Ele tá com 8K. É de mais de 8 mil. Mais de 8 mil? Não, não. Cara. Caramba. Ah, meu Deus. Esse é o Pavão aí, é com outros três. É a maioria de final. Verdade. Como assim, cara? Como assim? Acho que vale a pena pro Victor Bray comprar a caixa de milho por invocação? Ah, cara, se você quer... Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? É? Sim. Fred! Ou... Ou... Deixe! 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 Veja! Deixe! Deixe! O que é que ele se defendeu? O que é que ele está fazendo? O que é que ele está fazendo? Olha lá. Qual o melhor para colocar no 80? Saga doco Máscara da Morte e o Xion. Cara, Máscara da Morte é muito bom. O que é que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Oh, eu vou te desculpe de uma bola. Oh, mas o que eu não estou fazendo é que eu soubesse? Vamos! 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 Você tem que bloquear um pouco no corpo? Não! Vamos! Não! Ah! Que maluco! Vamos! Claro Cadê o seu cara? Sem dúvida que se você quiser. Dê-me uma vez para você! Eu não estou certo. Você untuk puder me dar o seu caráter! Fala, tu queres! O que você gostaria? Você poderia me dar com as minhas 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 imágenes. Por causa da paz! Ahahahahahah... Anazô Dimension! Legenda Adriana Zanotto